O mundo me fecha no meu quarto coração Eu posso te ouvir, eu posso te ouvir Como o som de muitas águas chover Eu posso falar, você que me escuta Diga, e sem se preocupar como cheguei a ti Sem me julgar pelo que fiz e o que sou Mesmo sabendo de tudo que vou dizer Já está ligando nos céus o reclamo a ti E a força que há em mim Está nos meus joelhos de chão Em oração, aquele que faz Canta, canta! O poder que habita em mim Não me deixa dar nem um passo a dar Não me deixa dar nem um passo a dar Quando a minha oração chega a ti Quando a minha oração chega a ti Quando a minha oração chega a ti Oh! Por que ele viveu Posso crer no amanhã Porque em mim Temor não há Mas eu pensei Eu sei que a minha vida Está nas mãos Meu Jesus, que vivo está